Fala galera, eu sou Eduardo Monsente Antônio, conhecido como Sacha, nasci em Porto Alegre, nome do Sul, filho da Yolanda, do José, tenho um irmão mais velho, o Robson, tenho uma esposa e um filho de um ano. E essa é a minha história. Então, esse apelido surgiu lá quando eu tinha 6 anos, 6, 7 anos, pela questão do meu irmão, que chamava ele de Xuxa, no time do bairro onde a gente jogava, onde ele jogava na verdade, e logo em seguida que ele começou a jogar, passou um tempo que me chamou pra ir junto, vou chamar ele de Xuxa, porque ele tinha o cabelo comprido, até o ovo mais ou menos, e aí acabou pegando o Sacha durante o seu irmão dele.